Com as fortes chuvas nos últimos dias na região, esse riacho localizado na comunidade Jurubeba em Nova Colinas, o conhecido Riacho Raposa subiu bastante o nível da água e uma barragem acabou sendo rompida de forma parcial. O fenômeno causou grandes prejuízos. Recebemos a informação que duas casas foram destruídas e a água invadiu outras residências. A dona da casa é essa da saia vermelha. Ela que é a dona da casa. Olha os carros de vida aí, olha. Ninguém sabe se não vem pra cá. Não, foi ainda agora que nós vamos pegar aqui. E aí, tem um pouco de fico. Neste outro local, já na entrada de Nova Colinas, o Riacho Fundo também subiu o nível da água. Bota fé, bota fé. Bota fé. Bota fé. Não, pode deixar ele encargar, pode deixar. O cara tem coragem, moço. Ô, coragem. Ô, moleque, você é motorista mesmo. Põe o bota fé. Vou pegar a bala, vou pegar a bala, vou pegar a bala, vou pegar a bala, vou pegar a bala. Moleque, temeiro, viu? Valeu, galera! Valeu, galera!